Fala galera do Festival Team, aqui quem tá falando é o João Klein E hoje eu fui convidado pra fazer um vídeo diferente pra vocês Eu vou mostrar 10 objetos que são importantes pra mim Que estão no meu quarto, tem objetos de valor sentimental Tem objetos que são mais funcionais, que eu preciso usar sempre E vocês vão ver cada um no decorrer desse vídeo Bom, eu não pensei numa ordem, mas eu vou começar por esse Isso aqui é um porta-retrato meme da minha irmã Pra quem não sabe, é minha irmã, ela já é casada E a gente dormiu no mesmo quarto a vida inteira E quando ela foi embora, esse porta-retrato é uma curiosidade Esse porta-retrato foi dado pelo atual marido dela E tá escrito em casa de saudade, quebra o vidro Como eles já estavam juntos, eu falei Ah, me dá esse negócio porque agora quem vai ficar com saudade sou eu Então eu roubei o porta-retrato deles, coloquei uma foto nossa Mas isso aqui é uma coisa que eu adoro ter lá Me lembrar das fatos boas que a gente teve A gente continua junto sempre, sempre se vendo Mas dá uma saudadinha de ter ela mais próxima como a gente sempre teve O segundo Vou deixar esse aqui porque esse aqui faz parte de um bom momento da minha vida Eu já quis ser skatista quando eu era mais novo E eu andava realmente, eu tinha quase um lifestyle de skatista Então eu me vestia que nem skatista e tudo mais Eu era bem novo, andava com os meninos mais velhos E acabou não dando certo Não foi o que Deus quis pra mim Mas eu ainda ando, e eu tenho esse aqui que ele é mais pra andar É só pra andar na rua mesmo, né Não é nada de fazer manobra Então ele é um objeto que eu gosto muito de ter sempre no meu quarto Assim que dá vontade eu pego e dou uma andada por aí Bom, um terceiro Esse aqui tá na caixinha dos funcionais Porque isso aqui você olha e fala Ah, ela tem uma caixinha de xadrez, né Que você abre assim e vira um xadrez Mas na verdade tem um segredo aqui, ó Na verdade isso aqui é minha caixinha de palhetas Não tem nem metade delas aqui Mas as que eu deixo no meu quarto, eu deixo dentro dessa caixinha E toda vez que eu quiser pegar alguma coisa Alguma palheta pra tocar, eu pego nessa caixinha aqui Seguindo na onda da música Acho que o que é quase óbvio assim É minha guitarra Tô apaixonado por esse instrumento no geral Mas esse aqui tem um valor muito especial É... Essa guitarra aqui eu troquei ela pela minha segunda guitarra Uma guitarra que o meu pai me deu de aniversário Mas essa aqui é uma que eu tinha um sonho de ter mesmo Tá sempre lá do lado da minha cama Já deixo ela ligadinha no amplificador E sempre que eu que quero tocar eu só pego e ligo Esse aqui é um objeto muito especial É... Isso aqui é uma lembrancinha que eu e o Pedro Que é um dos meus empresários A gente, quando a gente era só nós dois Não assistia mais ninguém no projeto A gente foi lançar a primeira música que se chama Euforia E no clipe de Euforia tem uma cena onde É... O personagem que é representado por mim E pela Larissa Moura Que é a atriz, minha amiga querida A gente tá embaixo de uma árvore cheia de aveiozinhas de papel E tem todo um significado por trás disso Clipe dirigido pela Marina Bancini É... Essa fase E eu gosto muito de ter ele lá Porque eu gosto Eu acho ele um bom objeto de enfeite E me lembro dessa fase toda Muito boa Com a Má, com o Renan, com a Lari Então esse aqui é um bem especial também Esse aqui, cara Ele é meio coingo Eu tô roubando no jogo Porque eram 10 objetos E esse aqui só dentro dele deve ter uns 100 Isso aqui é muito importante pra mim Se não um dos mais importantes do meu quarto Porque aqui tem lembranças e recordações da minha vida inteira Então tem certificado de acampamento Pô, tem bilhetinho das minhas crushes Desde pequenininho Tem as primeiras cartas de fã Tem presente do ganho de fã Tem porta-retrato Tem pulseira, enfim Isso aqui é, sem dúvidas, um dos mais essenciais E eu achei que era válido mostrar pra vocês Tem muita coisa aqui Eu quero muito que isso aqui o vídeo abra E lembre de cada um desses momentos aqui Que estão guardados Meu filho abro de... Enfim, quem sabe Cara, esse aqui é um objeto muito importante Isso aqui é uma touca É... Acho que ela é uma das... Acho que ela é a minha preferida Eu tenho... Eu gosto de várias, né? Das que eu tenho Mas essa aqui é a que eu mais uso Porque ela é o Coringa Mas ela é dos que é mais necessário Não tem um valor sentimental Mas essa aqui Ela me ajuda muito Porque a gente tá sempre gravando vídeo Ou gravando alguma coisa Se você precisar gravar alguma coisa rápido Meu cabelo, ele é meio complicado Assim, de... Sei lá, eu acabo de acordar Acho que todo mundo, né? Mas ele vem num formato bastante peculiar E aí pra eu não perder tempo me arrumando Eu só pego, ponho a touquinha E tá feita a festa Então, esse aqui é um objeto extremamente essencial Esse aqui é um carrinho Que meu tio me deu quando era muito novo Ele tem uns botõezinhos aqui Que você consegue direcionar pra onde você quer que ele vá E ele faz tudo sozinho Então você programa ele aqui Dá play E ele vai e faz tudo É um carrinho muito antigo Mas que na época era a última geração Assim, eu nunca consegui desapegar Eu já dei muitas das minhas coisas quando era criança Quase todas Mas esse aqui é um que é muito especial E eu acho que eu vou querer passar de gerações em gerações Ele funciona até hoje Coloca as pilhas aqui E é isso Outra coisa que é essencial é a Bíblia Isso aqui é um dos meus maiores refúgios, assim Já foi em vários momentos da minha vida De eu realmente entender onde eu me encontro E como Deus fala comigo Então, isso aqui é uma das coisas mais essenciais, assim, da minha vida Não só no meu quarto E por último Isso aqui é um caderninho Eu tenho o costume de escrever sobre todos os dias do meu ano, enfim Eu comecei isso em 2018 E aí é como se fosse um diário mesmo Mas a ideia daqui é eu tentar colocar aqui meus sentimentos Colocar coisas que eu tô vivendo naquele momento Pra eu poder ler e depois ver sonhos que eu tinha aqui sendo realizados ou não Planos mudando E também pra registrar minha história Eu tenho uma memória péssima Então isso aqui é quase que minha memória Esse caderno em específico é um novo Que eu acabei de começar a escrever de novo nele Quem me deu foi a Mari Me deu de aniversário Porque ela sabia que o meu tava acabando Mari, obrigado E isso aqui, sem dúvidas, é um dos mais importantes, assim Todo dia eu escrevo aqui Esses foram os 10 objetos que eu achei que era legal mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado E beijo pra galera do Festival Team A gente se encontra muito em breve Beijo Tchau 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 Tchau